Olá, amigos, tudo bem? Está no ar mais um episódio do seu canal Eurocomics, especializado em quadrinhos europeus. Hoje vai rolar Planeta dos Macacos, que é uma saga do cinema, da televisão, dos quadrinhos, mas que começou na França com o livro do escritor Pierre Boulle. Ele escreveu Planeta dos Macacos e, depois disso, veio toda esta saga símia que você conhece. Está rolando, inclusive, até hoje. E, para este episódio, a gente vai contar com dois feras. O Paco Salamander, que é um desenhista de quadrinhos francês, criador do Zui Perso e de outras obras. Ele é nosso parceiro aqui no canal, está sempre ajudando na correção dos textos e em outras coisas mais. Vamos falar também, no final, com o Bruno Porto, que é o nosso correspondente internacional, que, recentemente, cobriu o Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême. Ele também tem algumas coisas interessantes a falar sobre o Planeta dos Macacos. Então, vamos lá, começando com o Paco Salamander. Olá, olá, olá. Hoje, nós falamos com o desenhista francês Paco Salamander, criador do We Perso e outras séries de bandes de desenho. Paco é nosso amigo e colaborador. Ele ajuda muito a Eurocomics, ajustando sempre nos textos em francês. E Paco é o fim da série da Planeta dos Sacos, criado pelo francês Pierre Boulle, que ele possui de coisas muito interessantes. Olá, P.H. É um prazer de te reivindicar também. É um prazer para nós também. E, primeiro, Paco, poderíamos nos falar um pouco de origem francais da série? Porque nós estamos no Eurocomics. Então, a origem francais, é o romance de Pierre Boulle, que foi lançado em 1962 ou 1963, eu acho. E de lá a découlai os filmes, na planeta dos singes, o secret da planeta dos singes, em 1970, os evadés da planeta dos singes em 1971, a conquista da planeta dos singes em 1972, e em 1973, eu acho, o final, a batalha da planeta dos singes. Todo um universo que a percetado minha infância também. E como é na sua passion para a saga da planeta dos singes, eu imagino em passando pela série televisiva, pela série de desenho animado e o bandido de desenho? Então, eu coloquei um pouco tudo, se você quiser, de ano em ano. Não podemos ter tudo, é muito grande. E eu, minha passion, ela começou há uma década de dez anos. Em França, nós tivemos uma émissão que se chamava Les Dossos de l'Ecran, apresentada por Alain Jérôme, eu acho, e que passava filmes de science-fiction, de antipo, de coisas como essas, de coisas, de coisas, de coisas novatas, uma das emissões muito projetas sobre o futuro, essencialmente. E eu, meu irmão, eu estou emissão, eu estou emissão, como a ditado em França, quando eu vi esse filme, porque é um universo que me falou de tudo de suite. O fato de ser isolado sobre uma planeta, de ser todo sol face a uma cidade de singes, como assim, um novo mundo, mas que é, em fato, um mirroir da humanidade, porque nós falamos do racismo, nós falamos da sociologia, da religião, da ciência, e, então, é, realmente, um universo complexo, mas muito bem organizado, também. Então, em falando da série televisão, Ron Harper, malvamente, é cedo recentemente, Ron Harper, ele fez todos os episódios, bem-sûr. Em relação à la série, ele era o colonel Virdone, ele era o James Doughton, ele era o Bork, e, então, ela era um pouco em décalagem, ele foi, eu acho, eu acho que, um quinzão de episódios, eu acho. Sim, sim, 14, talvez, 13, 14, se não me trompar. Isso não foi. Ela não foi perdida, então, ela foi em 1974, eu acho, por a HMCBS, que a producido isso, a na sua vida, de film, em fato, para dar uma continuidade, Ron Harper, ele não fez que de film, ele não fez que de film, ele não fez que da plana de dessin, bem-sûr. E o que é marrante, c'est que ele também fez a doublura de Paul Newman. Mas depois, não é um ator que eu segui, se você quiser, ele é restou na plana de dessin, mas em dehor de isso, eu não conheço mais nada mais que isso. ele é morreu. Ele é morreu recentemente. Mas é você que me l'a aprendido, porque eu não tinha visto, eu não estava ainda no cura. De acordo. E poderiam nos falar de l'homagem que você fez ao primeiro filme de cinema, no primeiro filme de Whipers, a bande de dessin, a BD? Porque é super, é super, esse hommagem. Eu te agradeço, mas é arrivado por hasard, porque eu, à l'époque, em 2016, eu acho, quando eu a começado a bande dessinada e então com os Whipers, eu estava muito isolado, se você quiser. Eu estava um pouco como um homem sobre a palhação das singas. A esse momento. Você vai entender. É porque, quando eu recebi os desenhos das Whipers, que datavam de 30 anos, eu fiz um burnout à a suite de minha empresa informática que me havia fait plonger dentro, se você quiser, por parte da força do trabalho. E aí, então, eu recebi essa, essa plancha-la, e, do you know, eu me me souvi a desenvolver os Whipers e eu escutava em fon sonor a planhão das singas porque é o único universo que podia me soigner quelque part porque eu me retrouvava. Então, eu escutava isso em uma vez, eu não os escutava, mas eu os escutava todos em uma vez durante semanas, durante meses, isso durava um ano como assim. Então, eu baigava lá dentro e aí, e aí, a um momento dado, eu me disse, tiens, a introdução do o álbum, porquê não fazer a introdução, o final, com a Statue da Liberdade e da Planeta das Singas. Então, isso me serviu de introdução e de pont virtual entre o filme que eu escutava e da bande dessinada que eu escutava que eu escutava que eu escutava que eu escutava e para as pessoas que não conhecem a série, você pode falar um pouco sobre o Whipers? O Whipers, são uma comunidade de boas-de-poil que eu escutava. um pouco da Planeta das Singas, e... que eu escutava e ainda a Terra. Poderíais-vous, Paco, nos falar um pouco de sua coleção de objetos da Planeta das Singas? Ah, bem, écoute, Péage, eu posso te mostrar alguns uns. Ela é superbe, ela é superbe, a coleção. Como isso, por exemplo, são as adaptadas italianas. Voilà. Celui-o, entre outros, que é muito bem realizado, d'ailleurs, porque ele tira conta de l'histoire originária. Ah, em noir e branco? Em noir e branco, sim. E aí, eu te avoue que eu acrocho, porque eu não estou muito longe do universo dos filmes. E aí, graficamente, é muito bacalhante. Então, essa é a edição italiana, eles foram lançados dois tomes recentemente, como isso, um pequeno, então, é muito bem bem. Em noir e branco, Em noir e branco, sim, sim, sim. Tempo, 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 tempo. tempo, tempo. Então, você encontrava o 45 Tours, e isso data de 1974, então eu acho que depois da cobertura, porque eu não tenho um exemplar, ele não era 4 de paru, talvez 5 com aquele ali, então isso é forçado, esse é Connector. Aqui, temos alguns livros, então isso é adaptado da série televisão, então com Virdone, Burke, lá, naquele ali, por conta, o chefe de Gori, c'est Urco. Urco. Eles ont changé o nome do general, então isso se passa 1000 anos no futuro, então isso é uma edição inglesa, eu acho, é britânica. A gente tem uma edição portuguesa. Oh meu Deus, é incrível! E isso é de 1977, então é uma edição Tachenbeck, uma edição alemã. Eu tenho duas edições franceses também. Isso é do pocket. Ah, sim, é do pocket, são pequenos livros que a gente gosta, porque é pratico quando a gente viaja ou quando a gente pega o ônibus ou o ônibus, que a gente sempre está na sac ou na bolsa. Em anos 80, os editores adivinam bem fazer versões relacionadas, então isso é a edição Rombaldi, então é uma edição muito conhecida. E ela publicou muito de coisas concernant Tentão. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E aí eles repõem a l'iconografia, se você quiser, das imagens do filme, na primeira parte. Sim, sim. Sim. Aqui, isso é uma edição, é François Boval também, que fez coisas sobre os ovnis, sobre coisas um pouco paralelas, vamos dizer. Então, é um pouco a mesma edição. Então, isso é uma edição que as pessoas achetam, em geral, para fazer uma biblioteca, se você quiser. São os romanos de Pierre Boulle. Sim, sim. Então, é uma edição que as pessoas achetam, para fazer uma biblioteca, se você quiser. Então, é uma edição que as pessoas achetam, para fazer uma biblioteca, se você quiser. Sim, sim, isso falei. Sim, sim, sim. Sim, sim, uma edição. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 é uma� tida. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim sim, sim. Sim, sim. Aí tem vários outros question świe Zealand. Estão estamos aqui. Oh mon dieu Oh mon dieu Donc c'est pareil, ça date des années 70, je crois, 75 Voilà Et on retrouve aussi, pareil, voilà C'est les Evadés de la Planète des Singes, je pense Donc c'est un peu inspiré de cette partie-là Donc je sais pas si Je pense qu'ils ont fait d'autres numéros Mais c'est le seul que j'ai Ensuite, nous avons Là, toujours par Marvel, la Planète Des Singes aussi, voilà Bon, ça, évidemment Ça, tout le monde le connaît Ah oui, bien sûr C'est le numéro C'est le numéro C'est le numéro 2 Le numéro 2 de la Planète des Singes J'ai pas retrouvé le numéro 1 Mais je dois l'avoir, oui Ensuite, j'ai celle-ci, alors ça, c'est une édition allemande aussi Donc c'est une adaptation C'est une traduction qui date des années Non, je suis pas sûr C'est peut-être les années 80 Et pas 70 Mais j'ai un doute Peut-être les années 2000, je sais pas, voilà Alors on a des choses plus récentes Comme Boom Ça, c'était une série qui était intéressante aussi Bon, j'accroche moins au niveau graphisme Alors là, par contre, elle est en couleur, effectivement Voilà, on est plutôt en édition moderne Et donc la couleur a plus de prédominance Ici, on a la version avec les scénarios de... Rod Serling Le premier scénariste, en fait, de la Planète des Singes Eh oui, paru, c'est bon aussi Voilà Donc c'est vrai que son scénario était très, très bien Mais il a été... Je pense qu'ils avaient un peu trop peur sur le budget, en fait C'était trop conséquent Et du coup, ils ont réorienté le scénario qu'il avait produit au départ Ils ont gardé l'essentiel Mais voilà, ils se sont réorientés sur la guerre nucléaire, par exemple Et puis le final aussi, l'apparition de la statue de la liberté Voilà, mais la base était là, de toute façon, de Rod Donc ça, c'est formidable Parce que Rod, c'est aussi Toilette Zone, pour ceux qui connaissent Donc c'est tout un univers qui me correspond aussi Ça, c'est fabuleux ce qu'il a fait C'est un des scénaristes les plus mondialement connus aussi Adventure Comics Donc ça, c'est les années 90 Donc les dessins de Ken Burles et Barb Kahlberg Voilà, pour l'ancrage Donc ça, c'est les éditions 90 Voilà 90 Ouais Donc c'était intéressant aussi, graphiquement, j'aime bien C'est un peu léché, bien léché Voilà Et celui-là aussi, très sympathique Schéma les mots Oui Voilà, le book one Ça, c'est toujours des histoires qui ont été reprises aussi Ensuite, j'ai des revues Parce que les revues, c'est vrai qu'on va dire Au moins chaque décennie, ils refont des sujets Et donc ils retraitent de la grèce de dessin Les grands fantastiques On voit Cornelius, là, voilà Il y a des reportages dans cette revue, peut-être Voilà N'est-ce pas ? Oui, il y a des reportages C'est pas exactement une BD Non, non, là, c'est vraiment des reportages sur le film Sur les histoires des films Mais il y a toujours des petites choses à découvrir Donc c'est intéressant Donc là, encore l'écran fantastique Donc avec les nouveaux planètes des singes Oui Enfin, il est toujours fait On parle toujours, bien sûr, de l'origine Des origines Pour moi, la vraie planète des singes Oui, avec Charlton Charlton Estone Et ça, voilà, qui était très intéressant Alors celle-ci, je l'avais il y a quelques années Et puis je m'en étais débarrassé Je ne sais pas comment Dans un déménagement, peut-être Et donc je l'ai retrouvée Voilà Donc 10e Planète C'était une revue qui était fantastique Il parlait de tout ce qui se faisait Au niveau des licences Autour des films, en fait Il montrait, en fait, tous les jouets Tous les produits dérivés, en fait Autour des licences J'en ai quelques exemplaires Des figurines Pas toutes, malheureusement Parce que ça coûte quand même cher C'est un budget Oui Les figurines, il y en a quelques-unes là Est-ce que tu peux les montrer ? Ah ! Docteur Zayus Zayus Et Cornelius Elles sont vraiment très, très bien réalisées quand même Elles sont d'une qualité Elles sont articulées Voilà Celui-là, il est fantastique, celui-là Est-ce que tu peux enlever le casque ? C'est Cornelius, astronaute Mais c'est incroyable ! Merci de nous montrer tout cela De Escape Ah oui, c'est les DVD Les DVD Voilà Donc ça, c'est la Fox qui avait dit ça Et ça, c'est la version originale, en fait, de Jerry Goldsmith Voilà, la bande originale du film Et ça, c'est Varès Sarabande Qui a édité ça il y a dans les années 2000, je crois 90 Ils avaient lancé toute une collection sur les films de science-fiction des années 60 À partir des années 50-60 Donc là, je me faisais plaisir parce que les bandes originales de films, j'adore ça Et ils avaient lancé toute une collection sur les films de science-fiction des années 60 À partir des années 50-60 Donc là, je me faisais plaisir parce que les bandes originales de films, j'adore ça então eles têm ressorti de viejos coisas e aí, eles são mythos e eles não encontramam você cassa você cassa realmente coisas, meu amigo porque há tantas coisas que para encontrar não é fácil, elas não são classadas isso é um jogo de Ubisoft que foi realizado na Planeta dos Singes também e então, nas ancias Planetas dos Singes não são as modernas então, um jogo que eu nunca terminou é claro, vai que eu lhe refasse para ver a versão PC e isso foi paru nas anos 2000 então, Paco, obrigado em diante do assunto de esta entrevista da Planeta dos Singes poderiam também nos falar de suas novelas BD e de Frizzano porque você quer falar de Frizzano também eu queria tocar um pouco sobre Frizzano porque Bruno en a falado eu acho que vamos verá no reportagem ele a evoqué esse dessinador então, é um dessinador então, um illustrador e um peintre também que é né em 1927 mas, é preciso saber que então, ele a produzido muito de couvertures para Marvel lá, eu não sei se ela é de Lui mas eu penso eu acho que sim elas são fabuleuses elas são fabuleuses eu acho que sim eu acho que sim eu acho que sim eu acho que sim é um auteur que eu sou muito muito fan também muito bem muito bem muito bem que ele se chama Branton René Branton ele fez em fato des couvertures para a coleção Anticipação ao Fleuve Noir de todos os romans se você quiser todos os romans Fleuve Noir é ele fez as couvertures como isso eles estavam um pouco o mesmo traité grafique ao nível WASH René Branton que é um outro illustranteur e que é mort ele há quelques anos tudo simplesmente malheureusement mas eu sou muito fan graficamente porque ele a criado um universo ele fez muito de bandes dessinadas quando ele era jovem ele era muito muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem e concernando as novas BD as novas BD eu faço bastante de colaboradores porque os Weepers são do fato que eu me proposto do trabalho eu trabalho com os colaboradores também com os autores e lá eu fiz essa vai picar dois com Christophe um auteur que se chama Christophe e lá são des blagues de café são das pequenas com com personagens histórias curtas em fãs de gags de street dans laquelle on retrouve parfois moi voilà moi je suis habillé en casimir tu es là et à côté c'est un autre personnage qu'on connaît très bien sur les réseaux qui s'appelle Cory voilà donc c'est marrant je me retrouve dans les BD des autres ça c'est une super BD que j'avais fait à d'art ici aussi oui on a fait un reportage sur cette BD là tu voilà donc dans ces projets là si tu veux les auteurs font le dessin et moi j'interviens pour faire la couleur donc voilà en fait dans les crognonions ce sont une suite de gags aussi donc la même BD de Christophe et on fait un petit hommage à Bruno Madol aussi donc qui est décédé il y a quelques années mais avec qui Christophe avait travaillé déjà sur ce projet c'est un auteur qui travaillait pour Spirou notamment voilà et donc il a pour lui rendre hommage à faire cette BD pour lui donner une finalité quoi voilà donc c'est très drôle c'est ça la préhistoire je veux lire je veux lire tout cela bientôt bientôt un jour un jour un jour et puis sinon au niveau des Whippers ce sont des nouveautés mais ce ne sont pas des bandes dessinées en fait dans dédicaces alors il y a trois volumes je l'ai décliné en fait voilà le blanc il y a trois albums différents la particularité c'est que dans le petit ici je reprends en fait le but c'était que je reprenne des dédicaces que j'avais fait pour les gens qui achetaient les albums et que j'ai entièrement redessiné et donc à chaque fois j'ai fait une collection en fait de dédicaces de dessin qui me semblait intéressant et que j'ai remis à jour voilà donc les gens qui avaient une dédicace qui se retrouvent dans l'album sont contents parce qu'ils retrouvent leur dédicace dans un album voilà donc c'était ça la démarche mais c'est superbe c'est superbe dans le jaune il y a toutes les dédicaces dans le bleu il y a cinq pages couleurs et une noire et blanc qui alterne toutes les cinq pages il y en a une en noir et blanc et dans le blanc c'est l'inverse elles sont en noir et blanc et toutes les cinq pages on retrouve une version couleur et à la fin on retrouve aussi la première affiche de notre premier festival et oui voilà que j'avais à Groyer à Groyer à Groyer voilà les festivals organisés par Paco Salamander et Claude Peres et Fred Doury enfin voilà on était quand même trois mais à l'origine oui on était très très isolés et la première affiche que j'ai aussi conçue avec comment l'accord et la bienveillance de de François Cortegiani merci merci Paco de nous avoir accordé cette incroyable interview nous espérons vous voir bientôt sur Eurocomics nous terminons cette interview avec la participation de Bruno Porto il va parler sur Eurocomics sur la série sur la saga la planète des singes et après on va montrer ce que nous avons ici de la planète des singes y compris un livre sur la saga simienne qui est là The Making of the Planet of the Apes on va montrer aussi la bande dessinée basée sur le scénario original de Rod Serling pour les premiers films il est là paru chez Boone qui est très différent du résultat qu'on a fini par le voir à l'écran au cinéma dans le passé et on va montrer également l'intégrale qui contient la première partie des comics américains paru chez Marvel rendez-vous au prochain épisode à ce moment-là Bruno Porto parle sur Eurocomics Merci Paco À bientôt PH À bientôt Bonjour PH Bonjour Paco Eu sou completamente enlouquecido por toda a mitologia do Planeta dos Macacos principalmente os 5 filmes originais e eu era garoto nos anos 70 e assistia na Globo à noite a série live action que foi curta que teve uma temporada só e os desenhos animados que tinham uma das aberturas mais aterrorizantes para um desenho animado para uma criança lia os gibis da Bloch outro dia mesmo eu comprei dei uma chance aqui para um gibi do Planeta dos Macacos novo e através dos filmes e tal que eu acabei chegando no livro do Pierre Boulle e tem uma edição da Aleph que eu recomendo é uma edição que tem um material extra com uma entrevista com o autor falando um pouco da relação do que ele achava do filme enfim tem um prefácio bacana recomendo em 2020 eu estava no festival de Angoulême fazendo a cobertura para o Eurocomics e uma das exposições que a gente cobriu era do Jean-Fruzanot que foi um quadrinista francês que entre muitos outros trabalhos fazia as capas da Marvel das histórias e quadrinhos da Marvel que eram publicadas na França eu tenho aqui um um homem de ferro tem um demoledor e uma viúva negra tem uns X-Men e ele fez as capas da Planet des Sanges que foi publicada na França e depois era enviada para outros países francófonos como a Suíça como aqui mesmo no Canadá entre fevereiro de 1977 e agosto de 1978 que eram as edições que publicavam as histórias em quadrinhos da Planet of the Apes Magazine que a Marvel produzia nos Estados Unidos e as capas das 19 capas das 19 edições que saíram 13 são do Jean-François e ele usava muitas referências visuais do próprio filme porque a revista publicava quadrinizações em série dos cinco filmes e algumas de outras histórias originais que eram publicadas lá do Planeta dos Macacos Aventura do Jean-François do Jean-François Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto